Os pensamentos da gente geram sentimentos, nossos sentimentos geram frequências de vibração. Então, quando nós estamos pensando muito de forma desenfreada, sentimentos vão brotando dentro de nós, nós não vamos apercebendo do que nós estamos sentindo e assim nós vamos gerando frequências de vibração que vão ocasionando consequências e desdobramentos da nossa vida que nós não gostaríamos que tivesse. Legenda Adriana Zanotto